Dona Iracy sabe muito bem a importância do Hospital Macro Regional de Imperatriz que foi inaugurado pelo Governo do Estado. É muito importante que toda coisa daqui a gente é obrigado a levar uma pessoa pra fora, né? E eu entendo um hospital assim, mas vai servir muito pra uma criança que adoeceu até onde fazer o tratamento certo. E aí é muito importante um hospital inaugurado pra criança, principalmente pra criança. O novo Hospital Doutora Ruth Noleto, com investimento de mais de 37 milhões de reais, vai disponibilizar tratamento qualificado e especializado, com atendimento oncológico. Na verdade é com muita emoção e muita alegria que a gente entrega essa obra que fecha o ciclo de saúde que a gente precisava ter na região de Imperatriz. A gente entrega um hospital mais moderno do que tem no Brasil, com 120 leitos, com especialidade oncológica, mas mais do que isso também fazendo cirurgia geral, clínica cirúrgica. Ou seja, a gente também vai ajudar o município de Imperatriz. São muitos pacientes que hoje estão socorrando, às vezes esperando fila de cirurgia, eles vão ser atendidos aqui também no nosso hospital macro-regional. Com isso a gente vai desafogar, tanto que nossa primeira atividade vai ser fazer o mutirão de cirurgia. O complexo hospitalar tem capacidade para 3.120 internações mensais e 360 na UTI. São 116 leitos distribuídos em clínica médica, cirúrgica, oncológica e clínica cirúrgica oncológica, contando ainda com mais 12 leitos de UTI adulto. O governador Flávio Dino e comitiva visitaram as instalações do hospital, que agora faz parte de uma rede importante de saúde da região Tocantina. Toda rede de saúde da região Tocantina passa a ter uma referência para onde encaminhar aqueles casos que anteriormente ficavam pelo meio do caminho, porque não havia exatamente esse que é a síntese, o ápice de um sistema de saúde. Uma unidade capaz de ter os recursos tecnológicos, recursos técnicos e os recursos humanos suficientes para prestar um atendimento naqueles casos em que a pessoa está com um problema realmente grave. Antes havia um vazio assistencial e agora nós temos esse grande hospital aqui. Estou muito feliz.